Apoia-se! Abadrime o Planeta Sonic e faça o nosso sonho de ter vídeos diários se tornar realidade e seja recompensado com um desenho, ascenso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Loja Mandala! Compre roupas personalizadas do Sonic, frete a 10 reais para todo o Brasil por tempo limitado. O link está na descrição. Olá, amigos do Planeta Sonic! Eu sou o Vitor Miller e esse é mais um Você Sabia! Quadro que vai ao ar todas as terças-feiras às 8 da noite. Hoje, dando continuidade aos jogos da saga principal, vamos falar do Sonic Colors para Nintendo Wii. Já vai deixando o seu gostei para dar aquela ajuda ao amigão e caso não seja inscrito no canal, não deixe de fazê-lo. Também acesse nossas redes sociais, estamos em todos os lugares. Você sabia que o Sonic Colors combina elementos da série clássica com a moderna na história? Isso porque o Dr. Eggman captura uma espécie, que são os Wisps, e ao mesmo tempo quer ter grandes poderes da energia oriunda também dos Wisps. Esse é o segundo jogo em que há três chefes como contraparte dos três primeiros. O primeiro foi o Sonic Heroes. Isso porque Sonic Colors marca o retorno de Takashi Zuka para a série Sonic como produtor da série. E o Heroes foi justamente o último jogo em que ele dirigiu, sem contar o jogo do Shadow, que é um spin-off. Quando a máquina de controle de mente explode, ela atinge a lua ao invés da terra. Essa é uma referência bem direta ao Sonic Adventure 2, que tem uma cena onde um raio laser atinge a lua. Você sabia que o Sonic Colors é o primeiro Sonic em 3D onde é possível jogar com o Super Sonic nas fases normais? Isso veio para agradar aos fãs de longa data que esperavam desde o Sonic 3 e Knuckles poder jogar com ele nas fases. No entanto, não há a tradicional batalha final com o Super Sonic, o que também incomodou algumas pessoas. Em um dos anúncios do Eggman, ele comenta sobre um carro amarelo com a placa 1-NOM-155. Essa é uma referência a outro clássico da SEGA, Crazy Taxi, já que o táxi do Axel tem exatamente essa placa. Uma das curiosidades mais conhecidas, durante a reta final do jogo, há um close-up no Miles Electric que contém códigos binários. O código escrito no rodapé da imagem diz, se você consegue ler isso, você é nerd. Curiosamente, o Sonic não ganha uma vida ao coletar 100 anéis na versão de Wii. Você sabia que Sonic Colors foi o primeiro jogo tridimensional onde o azulão começa em uma fase e não em uma cutscene? Sonic Colors também é o primeiro jogo onde nenhuma das fases se passa no planeta Terra. Outra curiosidade é de que esse é o primeiro jogo da saga principal onde não há nenhuma menção às esmeraldas do caos com a história do jogo, nem mesmo nos manuais, servindo apenas como um extra para pegar o Super Sonic. Ao longo do game, o Sonic chama os Wisps de Aliens o tempo todo. Já na versão japonesa, ele o chama apenas pelo seu nome correto, Wisps. Indo para as fases, você sabia que todos os atos de cada uma das fases do jogo fazem parte de um único grande mapa? Hackeando o game, é possível ver todas as áreas correspondentes a todos os atos em um único lugar. A Sweet Mountain tem seu level design bem semelhante à savana citadel de Sonic Unleashed HD. Além disso, essa é a única área em que todos os Wisps estão disponíveis. Em um dos anúncios feitos pelo Eggman, o cientista diz que dará insulina aos visitantes do parque. Essa é uma provável referência ao excesso de açúcar presente nos doces que correspondem ao cenário da fase. Já Starlight Carnival teve esse nome em homenagem à Starlight Zone do primeiro jogo do Sonic. Quanto ao Planet Wisp, você notou que ele contém semelhança com Little Planet do Sonic CD? Curiosamente, o ato 2 tem uma música parecida com os temas referentes às fases do passado de Sonic CD, o que reforça mais ainda a conexão entre ambos os lugares. Já Aquarium Park teve seu tema baseado no Japão feudal. Por isso, a arquitetura lembra bastante o estilo asiático antigo. Quanto à Astrid Coaster, ela é baseada na Eggman Land de Sonic Unleashed HD. Isso pode ser visto nas seções de plataforma 2D que te empurram para fora do cenário e você perde uma vida. Em um dos anúncios do Eggman, ele diz que as montanhas russas não são para crianças pequenas ou grandes bebês. Essa é uma referência ao desenho Happy Tree Friends, já que esse game teve seu roteiro, escrito por Warren Graff, que desenvolveu ambos. Caso você esteja jogando com o Super Sonic nessa fase, todos os atos terão molas extras para você passar por partes em que o uso dos Wispies são obrigatórios. No ato 3, uma mola estará ao lado do início da fase, fazendo com que seja possível passar da fase em menos de 10 segundos. Já Terminal Velocity lembra um pouco a Final Rush de Sonic Adventure 2. Além disso, o ato 2 dessa fase é o único em todo jogo que não contém anéis e nem inimigos. Outra curiosidade é que esse é o único mundo de Sonic Colors que não tem áreas com câmera em 2D. Por fim, o buraco negro no fim do último ato acaba pegando o Sonic, sendo a primeira vez e até agora a única em que o Sonic foi vencido enquanto estava correndo de álgula. Falando dos chefes, você sabia que o da Starlight Carnival se chama Frigate Orkan? Essa é uma referência ao Frigate Orpheon de Metroid Prime. Além disso, a batalha é bem parecida com a Egg Rock de Sonic Heroes. Por fim, falando do Nega Wisp Armor, se você atingir o marcador de ajuda no canto esquerdo, você ouvirá o Tails falando rapidamente que o Nega Wisp Armor é muito poderoso. E esse foi o nosso Você Sabia Sobre o Sonic Colors. Se gostou do vídeo ou não, deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se. Faça o nosso sonho em ter vídeos diários e se tornar realidade. Também não deixe de acessar o nosso site e nossas redes sociais. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!